Eu estou disposto a ir para a cadeia, mas só te peço que pense numa mulher que pagou vários anos de prisão, que ficou na prisão, no seu lugar, no seu lugar, senhora Clemente. A CIDADE NO BRASIL Parece que vamos viajar no mesmo avião. Parece. Meu amor, me ajuda. Eu sustento o que disse e peço permissão para sair, porque estou mal. Senhora Clemente. Estou mal. Bem, a audiência está suspensa. Eu... Eu estou grávida e preciso cuidar do meu filho. Com licença. Bem, o processo está apenas começando. Ainda há muito a dizer. Irei para a prisão? Ainda há muito a dizer. A viagem foi boa? Foi. Mas como é esse negócio de... É uma bobagem, mamãe. A última bobagem. Estive nessa casa e ele estava com outra pessoa. Que lenço é esse, mamãe? Não. Teve uma crise. Como aconteceu? Foi alguma coisa que ela leu ontem. Sobre Gabriela Soares? É. Não, não está morta. Não, não. É ela. É ela. Ela esteve aqui. É aquela mulher. Não está morta. Mãe, eu estou bem. Eu estou bem. Não vai acontecer nada. Eu juro que não vai acontecer nada ruim. Estou bem. Não, tem que tirá-la de sua vida. Precisa ter cuidado. É ela. Acredite. Eu sei que estou mal. Eu estou mal, mas é ela. Acredite, acredite. Acredite. Tem que acreditar. É ela. É ela. Acredite, acredite. Qual o problema? Tem alguma importância? É seu? Sim, eu comprei na viagem e... O que foi? Nada. É que... Olha, tinha muitos numa loja e como eles estão na moda, eu comprei porque... É que eu vi um igual. Você tem um igual? Você comprou? Não. Vi um igual naquela casa. Que casa? Naquela casa onde Joaquim estava. Bom, se quiser eu te dou. Se tem tanta importância para você... Não, não, mamãe. De verdade. Não tem nenhuma importância. Mamãe, você viu Joaquim? Não, eu não o vi. É que eu levei... Eu levei um susto ao ver esse lenço. Elsa... Não, não esqueça, mamãe. Esqueça. Olha, eu vou para o quarto. Eu te chamo. Eu trouxe uma surpresa. Não, não. Não é possível. Não é possível. Ah, meu Deus. O Senhor que tudo pode. Faça com que eu possa vê-la livre. Que volte a ser ela. Que eu possa ver todos aqui. Meus filhos. Meu neto. Todos aqui. Um pouquinho, meu Deus. Um pouquinho de tranquilidade. E depois... Qualquer coisa. Deixe-me ver. Isto aqui não vai. Isto também não. Isto sim, isto vai. Os arquivos são postos aqui. Gabriela? Oi. Oi. Como é que você está? Estando você aqui, melhor. Deixa eu ver. Você parece muito bem. Estou mesmo. E quero falar com você. Antes de ir para casa, passei por aqui. Tentem te ligar várias vezes. É, eu estive fora. Senta aí. Bem, me desculpe, Tito, mas... A pergunta é obrigatória. O que houve com a Eleonora? A essa hora deve estar voando para Nova York. Chegamos a um acordo. Como um negócio. Eu juro que ainda não... Não pude me recuperar. As coisas aconteceram assim, Joaquim. E a Beatriz? Não estou amagurado só por causa dela. Ao contrário. Com ela, estou disposto a tentar outra vez. Eu trouxe uma coisa. Uma coisa que eu encontrei. Aqui está gravado... Aqui está gravado o que aconteceu no avião. Com Aníbal e Amália. Então... Este é o princípio do fim... De Tito Clemente. Parabéns para você. Dama de Rosa. Última parte, alguns meses depois. Nesta data, querida... Muitas felicidades... Muitos anos de vida... Viva! Para você, Eleonora. Obrigada, Sr. Clemente. Que bolo bonito. É. Obrigado. Meus parabéns. Obrigada. Sr. Clemente, se for possível... Gostaria de conversar um momento com o senhor. Claro. Hoje temos um almoço. Nora, Beatriz, você e eu. Esta tarde, todos estão convidados para um brinde. Obrigada. Obrigada. Vamos. Pode entrar. Sente-se, Beatriz. Doutor Martin. Muito obrigado. Já disse a ele, Martinho. Eu ia dizer. O que foi? Sr. Clemente, eu tenho uma notícia muito importante. Aqui está a sentença do seu divórcio. De acordo com o que eu expus neste relatório que entreguei a vocês, eu acho razoável dizer que para nosso banco se inicia uma etapa de desenvolvimento de grande importância. E eu quero aproveitar para agradecer a todos vocês por tudo que vocês têm feito. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, eu quero dizer mais uma coisa. Há um problema em especial dentro deste relatório que eu entreguei a vocês, para o qual eu quero pedir apoio irrestrito deste conselho. Eu não sei se vocês sabem, mas na época do meu pai, na época do meu pai, nós concedemos um grande empréstimo às empresas Clemente. E eu quero exigir de imediato a devolução em sua totalidade deste empréstimo. Fecha a porta. Obrigada, Sr. Clemente, pelo presente de aniversário. Não, por favor. Qualquer presente é pouco. Eu estou em dívida com você. Você me trouxe a Beatriz de presente há um ano. Muito bem. Esta é a sentença. E agora eu posso falar com tranquilidade. Meu casamento com a Beatriz será logo, dentro de dois dias. É, dito. E no sábado, será o casamento na igreja. Eu não quero esperar mais. Eu já esperei demais. É, no sábado, mas... É, em cinco dias. Dentro de cinco dias. Esse é o melhor presente de aniversário que o senhor poderia me dar, Sr. Clemente. É, me parece maravilhoso. Eu estou falando com os dois padrinhos. A Nora... Ah, Sr. Clemente. E a Clara, o Joaquim. Bem, sim. Com o maior prazer, Tito. É uma grande honra para mim. Muito obrigada, Sr. Mendonça. Não, não, não. A esposa de Tito Clemente vai continuar me chamando de Sr. Mendonça? Não. Eu sou o Joaquim. Bom, então, muito obrigada, Joaquim. Bem, e agora os padrinhos vão sair. E os noivos vão ficar sozinhos. Que bom que você foi aquele dia à minha casa, Beatriz. E que ficou lá. Nora, vamos? Obrigada, Sr. Clemente. Foi um prazer. Ah, eu estou tão feliz. Tão feliz. Bom. Conseguimos. E agora nada vai nos separar? Não. Dois dias. Dois dias. Dois dias, casamento civil, e dentro de cinco dias, uma pequena igreja. E depois, toda a vida. Dois dias, Tito. Bom, vem cá, que eu quero te mostrar uma coisa. Senta aqui. Tem uma coisa que está esperando aqui já há seis meses. Até o dia de hoje. E não me diga que não vai servir. Espero não ter me enganado. Eu quero o seu pai aqui. E a sua tia também. No sábado. Desta vez, sem desculpas. Mas que tipo de pai é esse que não vê a filha quando ela se casa pela primeira vez? E pela única vez. Eles virão. Eu prometo que virão. Acho que todos estamos de acordo. Alguma objeção, senhores? Eu quero agradecer por seu apoio e por sua assistência. A reunião está encerrada. Meus parabéns. Meus parabéns. Obrigado, Antônio. Mas eu acho que esse processo... Olha, eu tenho certeza que esse processo vai acontecer. Eu tenho certeza, Antônio, de que ele, nesse momento, não pode pagar isso. Ele fez investimentos muito grandes numa refinaria no interior. Mas aconteceu... Não, Antônio. Eu quero ter o gostinho e o prazer de tomar uma grande parte das empresas clemente. E isso eu vou fazer. Tenha certeza de que eu vou fazer isso. Obrigado, doutora. Esperaremos aqui. Martinho, o exame vai demorar mais de uma hora. Por que não vai para o escritório? Ah, não. Eu não quero deixar você sozinha. Ah, mas não vai acontecer nada. Não, eu não gosto. Mas você volta dentro de uma hora. Você acha? É claro que acha. Tudo vai estar bem. Está bem. Eu volto logo. Tá bom. Fique tranquila. Tá. Já pode entrar, senhora Mendes. Posso falar com a senhora um momento? Deixa aí. Vem aqui com a sua avó. Sente-se aqui. E me conta. Então, qual é a surpresa? Eu não sei. Eu acho que é alguma coisa da Beatriz. A Beatriz? Tia, eu não quero que a Beatriz continue mais lá. Eu quero que a Beatriz saia daquela casa. Você vai me desculpar, Amália, mas liguei para a sua casa e lá me informaram. Até quando? Me desculpe, senhora. Mas, lamentavelmente, tenho que fazer isso. Vou lhe dizer uma coisa. As coisas no julgamento não andam bem. Escuta, eu sinto muito, doutor Ranger, mas... Amália, eu não quero levá-la aos tribunais. Eu já disse tudo. Isso é uma coisa que eu peço. A sua consciência. Se trata da dignidade, da justiça de um ser humano. Doutor Ranchel, se não sair daqui agora mesmo, chama alguém, eu grito e basta! Amália, escute bem, eu tenho um trunfo. Tenho uma coisa que eu sei e que até o momento eu não usei. O quê? A prova de sua relação com Aníbal Ortega. Mas, por respeito à sua dignidade, por respeito à sua moral, ao seu casamento, bem, eu... Não me obrigue a usar. Agora sai. Sai daqui, por favor. Eu... Obrigada. Agora é a sua vez, senhora Luísa. Eu lhe avisei, Amália. Não me obrigue a fazer uma coisa que eu não quero fazer. O que é que o senhor tem? Um vídeo. Um vídeo que foi gravado no avião de Tito Clemente durante uma viagem ao exterior. Não me obrigue a usá-lo, Amália. Por isso, por favor, apresente-se no tribunal e diga a verdade. Bom, eu volto amanhã, mamãe. Você não para de viajar. Pois é, mãe. Você sabe a quantidade de compromissos que eu tenho. Mas, olha, para amanhã à noite eu tenho uma grande surpresa. Uma surpresa? É, uma surpresa. É muito importante. Bom, eu já estou atrasada. Justiça, Luísa. Você está estranha. Que isso, mãe? Que estou estranha o quê? Não? Porque eu estou muito bem. Adoro a senhora. Obrigada. Mas o que houve? É que... Bom, eu acho que a Beatriz e o Tito... Eles vão se casar. E daí, meu amor? Então, a minha mãe não vai estar lá nunca. Eu falei com a minha mãe. Bom, eu não disse. Porque era um segredo. Mas, quando a Beatriz vier, eu vou pedir que ela vá embora de casa. Porque quem tem que estar lá é a minha mãe, a Gabriela. Diogo, eu vim falar com você, meu amor. Quer dizer que venho buscá-lo? É, Dona Lúcia. Nós iremos juntos. Aonde? Diogo, o Braulio quer falar com você. Eu vou dar uma passadinha na casa da Berta e aviso a ele. Eu vou com você, tia. Não, não, não. O senhor fica aqui. Eu vou lá rapidinho. Além disso, a senhorita Ferreira tem uma coisa pra lhe dizer. Não é mesmo? É. Meu neto. Senta. Diogo, o que é? Isso eu é que pergunto. O que está acontecendo? Não está contente por eu estar aqui? É que... Fala o que sente, Diogo. Olha, você e eu temos muito o que falar. Falar de quê? Podemos... Falar de você, falar de mim. A Branca me disse uma coisa. O que ela disse? Que você ia se casar com meu pai. E o que você acha? Eu... Eu não quero. Por quê, meu amor? Por que não? Se você quiser, eu digo ao meu pai que... Que... Que te dê outro trabalho. Diogo. E se você quiser... Eu... Bom... Eu te dou uma casa. Um carro grande. Mas eu não quero que se case com meu pai. Por que você vai se casar com ele? Diogo, meu amor... Me diz, por que isso agora comigo? O que aconteceu? Não, nada. É que... Você sempre se deu bem comigo. Nós saímos. E você sempre disse que... Que gostava de mim. Beatriz... Eu vou dizer uma coisa, mas... Não diz pra ninguém. Pra ninguém, meu amor. Ninguém. Pra ninguém mesmo? De verdade. Eu não digo a ninguém. Há algum tempo... A minha mãe... Me ligou. E... Bom... Ela me disse... Que algum dia... Vamos estar os três... Juntos. O meu pai... A minha mãe... E eu. Mas... Eu quero que meu pai se case com ela. Com a minha mãe. Mas com você, não. Com você, não, Beatriz. Por favor, mamãe. Tente entender de uma vez. Eu já disse que não. Mamãe. Eu já disse que não. Por favor, assina esse bendito papel. Papai deixou o apartamento. O que mais você quer? E a pensão. Mamãe. Eu te ajudo. Eu estou trabalhando. E tenho um bom salário. Eu te ajudo. Mas deixe meu pai em paz. Porque ele não tem onde cair morto. Pois eu quero que ele caia morto aqui. Comigo. Está destruindo a vida do meu pai. Eu não estou destruindo a vida dele. Você sabe que está. Não. Eu não destruí a vida dele. O que acontece é que ele me olha nos olhos com raiva. Porque se me olhasse como tinha que me olhar, seria tudo diferente. Poderíamos reconstruir nossa vida. Nosso casamento seria um amor sadio. Um amor duradouro. Mamãe. É verdade. Eu posso te dar tudo. Para que você vá embora. Diogo, meu amor. Não faz isso. Ela é minha mãe, Beatriz. Não tira ela de mim. Meu amor, o que você está dizendo? O que é isso? Mas se minha mãe souber que meu pai vai se casar e que ele quer fazer isso, ela não virá. E não vão ficar juntos. Diogo. Diogo, meu amor. Beatriz, ela não está morta. Ela... Eu sei, meu amor. Diogo, olha para mim. Meu amor, acredite em mim. Confie em mim. Eu não poderia te fazer mal. Então vá embora. Deixa que ela vá para minha casa. Beatriz, é minha mãe. Me deixa. Me deixa ver ela. Diogo, meu amor. Elza, entre. Perdão. Perdão, Joaquim, mas... queria te fazer uma consulta. Fale. Bem, se trata do... do senhor Clemente. De seu casamento. Como sabe, é dentro de dois dias. E, casualmente... dentro de dois dias... temos que revisar a primeira fase do projeto. Vai estar todo o conselho municipal. Mas isso não importa, porque eu posso ir. Sim. Foi o que imaginei. Mas, claro, como é algo tão importante, eu... queria lembrar a você. Obrigado. E... tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo bem. Fui... almoçar com a minha mãe. Você fez um bom trabalho no projeto. Na primeira fase do projeto. Foi bom. E... Sua vida? Na mesma. Vai. Vai se casar logo? Não. Eu talvez faça uma viagem. Claro, antes. Antes de começar a... a segunda fase do projeto. Eu já falei com o senhor Clemente. Por quanto tempo? Quinze dias. Bem, não é certo. Tudo depende. Depende da minha mãe. Eu queria que ela me acompanhasse, mas... mas cá entre nós. eu acho que ela está apaixonada. Sua mãe? Isso mesmo. Provavelmente por uma pessoa muito difícil. Não sei por quem. Mas eu nunca a vi assim. Bem, é uma bobagem o que estou te dizendo. É um assunto que não... não te interessa. talvez eu não tenha... talvez eu não tenha... outro assunto. Ou talvez... durante todo esse tempo... só tem uma coisa que eu... queria saber. O que deu errado comigo, Joaquim? Por que... você se desiludiu? Essa não é a palavra, Elsa. E qual é a palavra, então? Elsa... escute. Perdão, eu não sabia. Já estou indo, mamãe. Como vai, padre? Eu estou bem. E recebendo uma boa notícia. Sr. Clemente, seu filho está na piscina. Diga ao Diogo que venha, Geraldo. Com licença. O padre Francisco vai nos casar no sábado. Saiba que é uma exceção. Mas o Sr. Clemente deve ter as suas razões. Me chamou, papai? Chamei, vem cá. Onde está o José Antônio? José Antônio? Oi. Bom, agora que vocês dois estão aqui, eu... quero repetir uma coisa que vocês já sabem, mas eu quero dizer claramente diante do meu amigo, o padre Francisco. No sábado, eu vou me casar com a Beatriz. E vocês dois são os meus primeiros convidados. No sábado? Já estou indo, mamãe. Desculpe, Sr. Mendonça. Não se preocupe, por favor. Sua secretária não me disse que o senhor estava aqui. Vamos embora, mamãe? Sim, claro que sim. Papai, eu... Tito! Diogo! Diogo! É assim mesmo, Sr. Clemente. Coisas de criança. O senhor entende? Sim. Diogo, eu quero te ajudar, Diogo. O que você tem? Me deixa. Vai, me fala. O que você tem? Me deixa. Me deixa em paz. Me desculpe, padre. Continue, Sr. Clemente. Continue. Eu volto logo. Tá. Pois não? Padre, sente-se. Obrigado. Mas o que foi? Está sentindo alguma coisa? Não. Não, eu... Desculpe, mas eu percebi que a sua situação é muito delicada. É. Eu já vi várias vezes o Diogo e já falei com ele. Bem, me perdoe por me meter, mas... Como é que eu vou dizer? A senhorita vai substituir uma pessoa que para o Diogo é muito importante. A mãe dele. É o meu medo. O Sr. Clemente me contou a história. É uma situação muito difícil. E é um problema de afeto. Eu tenho tudo, padre. Tenho todo o afeto para dar a ele. Todo o afeto do mundo eu tenho para dar a ele. Oh, Diogo, me diz o que você tem. Me deixa. Diogo. Diogo. Me deixa. Ele que é a mãe dele. Me deixa sozinho. Está bem. Diogo. Diogo, o que foi? Me deixa. Me deixa. Isto acaba de chegar. O que foi, Helói? Pensei que fosse urgente uma mensagem para o senhor e para o Sr. Clemente. Banco do Interior? Recebi um telefonema. Um amigo meu me informou que José Luiz está fazendo uma proposta sobre o empréstimo às empresas. Bem. Isto tinha que acontecer. Estão exigindo? Sim. O prazo vence em um mês. E eles não querem discutir nenhum tipo de acordo. Então? Nenhuma palavra sobre isso a ninguém, Helói. Eu tenho que falar com o Tito, mas nenhuma palavra sobre isso a ninguém. Sim, não se preocupe. Amália, mas o que? É verdade, Aníbal. O meu filho é verdade. E ele cresce. E é por mim e por ele que eu estou aqui. Eu não queria chegar a isso, mas... Está bem, está bem. Fique tranquila. Sente-se, por favor. Quer alguma coisa? Quero, Aníbal. Minha tranquilidade. E ela agora está em suas mãos. Por favor, Aníbal. Eu preciso que me ajude. Por ele e pelo meu filho. É a única coisa... Que realmente importa em minha vida. É a única coisa que tem realmente sentido. Em minhas mãos. Como assim em minhas mãos? Amália, eu... Davi está com aquele maldito vídeo. Ele me disse e disse que ia apresentá-lo ao juiz. Isso vai ser o meu fim, Aníbal. O que vai ser do meu filho? O que vai ser da minha vida? E da minha, Amália? E da vida de Gabriela Soares? Amália, atrás dessa porta tem policiais. Eu estou preso aqui, nesse apartamento. E Gabriela Soares... Você tem que parar o Davi. Ele não pode apresentar esse vídeo. Você pode freá-lo. Está em suas mãos. Como? Dizendo a verdade, Amália. Martim Clemente não vai saber de nada. Será um segredo. Só o juiz saberá disso. Martim Clemente pode vir a saber disso. Seu domastagem, ele pode saber. Mas o que aconteceu, aconteceu, Amália. Eu não estou inventando nada. Eu não estou dizendo mentiras. Quem entregou esse vídeo ao Davi? Eu não sei, Amália. Eu não sei. Francamente, eu não sei. Mas você está. Você está mentindo. Está dizendo mentira após mentira. Amália, eu posso ir para a cadeia. Mas também tem o nome de Gabriela. E você e eu sabemos o que aconteceu. Não aconteceu nada. O que aconteceu foi o meu filho. É isso que eu tenho. Eu não vou enfrentar o Tito Clemente. E não me importo com o que vai acontecer, Aníbal. Então haverá um televisor no gabinete do juiz. Aníbal. Sim, isso é o que vai acontecer. Porque eu não vou parar, Amália. Amália.